Um possível acerto de contas resultou em homicídio. O caso aconteceu aqui na TO222, próxima cidade de Santa Fé. O Major Clégio nos deu mais detalhes do ocorrido. A Polícia Militar tem convicção de que há grande possibilidade de se tratar de acerto de contas, uma vez que o jovem vitimado, ele, segundo informações, tem envolvimento com a criminalidade no que se tange uso, consumo e também, segundo informações, de vendas de produtos entorpecentes ali na região. E também tem passagem pela polícia por furto. Tem a questão de que, segundo as informações levantadas, ele já tinha sido ameaçado, já estava sob ameaças com relação a esses indivíduos que, naquele mesmo dia, tentaram contra a vida dele, efetuando dois disparos, acertando um de raspão nas nádegas e outro que ficou apenas superficial nas suas costas. Os indivíduos, logo após ele ser encaminhado para o hospital local de Santa Fé, estava sendo atendido tudo certinho e, posteriormente, encaminhado para o hospital de Araguaína, ainda na zona rural de Santa Fé, a ambulância foi interceptada e os indivíduos determinaram que o motorista saísse e outra mulher saísse da ambulância, ou seja, o que leva a crer o acerto de contas. Tinham outras pessoas que não fizeram nada contra elas e as suas intenções foram únicas e exclusivamente para ceifar a vida desse rapaz acertando as contas contra ele. Após essas pessoas se retirarem, eles alvejaram o rapaz com disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça, disparos fatais, acertando assim definitivamente as contas, consumando o homicídio.